Então, hoje, há muitas energias disponíveis, há muitos seres conosco, muitas más naves que encontram-se aqui e juntos. Eu vou convidar vocês a pegarem um copo com água para deixar ao lado, para a gente entrar na nossa sessão, recebermos essa linda energia diretamente nos nossos campos, conectados que estamos ao comando da luz, a hierarquia dos seres superiores, aos nossos irmãos e irmãs, aos nossos fractais de alma, recebendo diretamente o sócio em uma palavra, ao mesmo tempo que recebemos a mãe da vida. Ao mesmo tempo que eu me conecto com o meu coração sagrado, eu me conecto com o coração sagrado de Deus. Eu me conecto com o coração sagrado de todo o sistema. Possamos receber as energias que estão presentes. Ativamos nossos corpos físicos e ex-físicos, trazendo para a nossa consciência o novo espérito de quem somos, trazendo para a nossa consciência a nossa verdadeira essência, trazendo para a nossa consciência a nossa conexão com a fonte criadora, trazendo para a nossa consciência que no aqui e agora eu, você, qualquer um pode ancorar as suas energias, pode ancorar a luz que é. Amados filhos, sorriam. Deixem a alegria brotar dos seus corações, contagiando todas as suas células, contagiando os seus sistemas, extrapolando para os seus campos, a frequência, e com isso, levando o nível no qual se encontrava há poucos segundos. Coloque um sorriso na sua paz e sinta a movimentação que isso provoca. Leve atenção no que acontece no seu corpo quando você simplesmente sorri. A alegria. A alegria. Uma das frequências mais altas existentes neste planeta. Capaz de arrebatar-lhe, levá-lo. Feliz. Na galáxia mais ditante. Para que mais e mais desta frequência traga para a sua consciência. Milhares, milhões, bilhões, bilhões de anos no mês. Não me importo. Qual a distância que existe entre um e outro? No simples pescar de olhos podem se projetar e alçarem-se para qualquer lado. Não me importo. Não me importo. Não me importo. Precisam, sim, entender e confiar no que são e no poder que têm de manifestar. Ainda não se permitem viver na experiência de assumir o seu poder. É apenas isso que os bloqueia e os limita. A venharem espaços infinitos. Irem a campos fecundos da sua própria criação. Para regando poderem recolher da semeadura que já fizeram. Presos que ficam numa mente que os leva a padrões de desconfiança. presos que ficam a explicações que querem para coisas não explicáveis. Prendendo-se. Prendendo-se. Amarrando-se. Aneuando-se. Nas justificativas vães para não caminharem mais celeramente. Nos seus próprios caminhos cósmicos. Toda ilusão. Tudo faz de conta. Amado. Soltem tudo isso e permitam-se viver no agora. No poder do que vocês são sem limites. Viagem. Para onde queiram. Sem medo de estarem enlouquecendo. Sem medo do que vão dizer, falar e falar. Que saiam da terceirização nas suas vidas. Que apalpiem-se de si. Que vivam a experiência. De estarem libertos. Livres para os servos grandiosos. Dentro de si mesmos. Onde os espaços se alargam a cada dia. Levando-os aos aspectos mais grandiosos da sua própria consciência astral. Solvem-se do medo. Do vitimismo. Da lamentação. Da queixo. Sorriam. Vejam os seus rostos sorrindo. Recebendo. Recebendo. Um fluxo. Invariável. Da luz. Que brilha. A cada sorriso. Nas suas células. Respondem-se. E os seus sistemas brilham. E a luz. E a luz. Vermeia todos os espaços. Seu corpo de luz ativado. Libera. Aquilo que você ainda. Tentava esconder. Guardar. E manter aprisionado. Seu corpo de luz. Sustenta sua luz. Para que você conscientemente. Faça. O seu alinhamento. O seu corpo de luz te sustenta. Nas frequências da luz. Tornando-o enorme. Grandioso. Poderoso. Para que viva. Este momento. Do auto reconhecimento. De quem és. Confiei em si mesmo. Dos aspectos. Dos aspectos. Que ainda não foram vistos. Ainda estão aí. Para serem. Pegados. E descobertos. Você. O grande manancial. Que veio. Para espargir luz. Para outros. Não pode. Simplesmente. Se contentar. Em viver. Na sombra. Escondido. No ser majestoso que é. Não permita. Que dores e sofrimentos. Ditem. As regras. Da sua vida. Traga. Traga. Para você mesmo. A liberdade. E o clamor. A grandiosa união. confunde. Esqueçam. As histórias. Contadas. E repontadas. Ao longo. De tantas eras. Escolha. Escrever. Hoje. Uma nova história. A história. A história. Do despertar. Da sua consciência. Cada vez mais expandida. E alargada. Esta consciência. Sem limites. Que é você. Sinta. No seu coração. O pulsar. Sinta. Sinta. Conscientemente. Este pulsar. Que pode. Levá-lo. A qualquer parte. Viver. Todas as experiências. Experiências. Que sua alma. Sedenta. Está buscando. Experiências. De aspectos. Mais luminosos. Experiências. De amor. De paz. De alegria. De fraternidade. De comunhão. Compaixão. Colaboratividade. União. Com o todo. Deixe-se. Banhar-se. Pela fonte. Que joa. Insecentemente. Amor. Para toda a criação. Deixe-se. Beber. Por essa luz. Que unida. A sua própria luz. Só te fortalece. E enriquece. Você. Ser luz. Originário da fonte criadora. Assumindo o seu papel. Assumindo o seu papel. Aqui e agora. Neste planeta. Fazendo a sua transformação. Para levar a ascensão. Para levar a ascensão. Filhos queridos. Deus. Nem todas as palavras. Nem todas as palavras. Do seu vocabulário. Poderiam descrever. Aquilo que já é possível. Aquilo que pode. Por escolha. Conseguir. Manifestar. Acessar. Trazendo a paz. Que reina. Queridos. Para a bronze. Para o manancial que são. Para a luz que vibra. Para a conexão. Que se faz. Cada vez mais. Presente. Para o escarecimento. Através. Das suas. Outras. Fações. Acolhendo. Gentilmente. Tudo que chega. Unificando. Todo o seu ser. Para a sua própria. Grandeza. E conhecimento. Eu sou. Lário. Junto a tantas. Outras. Consciências. Que aqui se encontram. Vindamos vocês. Honramos. Os seus caminhos. e unimos. E unimos. E unimos. Para que o que tem que ser. Dezo. Inclados. Um. 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 Vamos lá. Vamos lá. Os mais sensíveis poderão estar percebendo essa frequência percorrendo em seus corpos físicos, em seus campos. Muita informação chegando para vocês. Muita transmutação.